Olá, eu sou a Tati Chagas e esse é o nosso Alimente-se Bem de hoje. Vamos a mais uma dica. Reduza o consumo de açúcar. O açúcar refinado passa por processos químicos na sua produção e possui altíssimo índice de glicose, que aumentam os índices de glicemia do corpo. Isso contribui para acelerar o envelhecimento, aumentam flacidez da pele e ainda possuem altas quantidades de calorias. Sem os nutrientes necessários, reduza o consumo de açúcar, diminua os doces. Na hora de adoçar, privilegie os produtos naturais como sucralose, como a sucralose, derivada da cana de açúcar, porém sem calorias e sem alto índice glicêmico. E a estevia, derivado de uma planta natural. Você acabou de ouvir Alimente-se Bem. A qualquer momento a gente volta com mais dicas pra você. Notícias do Brasil e do mundo. O Brasil registrou 114 mortes pelo novo coronavírus em 24 horas. E o total de óbitos no país desde o início da crise da Covid-19 subiu para 667. É o maior número de mortes registrados em um dia. O Ministério da Saúde confirmou que são 13.717 infectados, com um índice de letalidade de 4,9. Pesquisa Datafolha, divulgada nesta terça-feira, mostra que 28% dos brasileiros não seguem a orientação de ficarem em casa. A medida de isolamento social é recomendada tanto pelo Ministério da Saúde, quanto pela Organização Mundial da Saúde, OMS, como a principal forma de prevenir a propagação da doença. Nesta terça-feira, o governo e a Caixa Econômica Federal lançaram o aplicativo e o site, através dos quais será possível fazer o cadastro para receber o auxílio emergencial de R$ 600, destinado a trabalhadores informais de baixa renda durante a crise. A previsão é que os pagamentos comecem a ser feitos na quinta-feira, dia 9, para correntistas da Caixa e Banco do Brasil. Na Argentina, o governo Alberto Fernandes comprou toneladas de alimentos a preços bem acima do mercado. O Ministério do Desenvolvimento Social, nos primeiros dias da emergência, fez compras milionárias de macarrão, óleo, açúcar e lentilhas para abastecer as cozinhas de sopa. Ainda não está claro se o escândalo foi resultado de negligência ou corrupção, mas a história colocou o presidente na defensiva, informa Federico Rivas Molina, de Buenos Aires. Na Colômbia, quatro pessoas morreram nesta segunda-feira, um mês após a confirmação do primeiro caso de coronavírus no país. O Ministério da Saúde registrou 1.780 casos e 100 pacientes recuperados. Bogotá continua sendo de longe o epicentro das infecções, com 861 casos confirmados. A capital é seguida pelos departamentos de Vale del Calca, com 250, e Antióquia, com 209, relata Santiago Torrado. Notícias do Brasil e do Mundo Boa tarde pessoal, boa tarde. Hoje estreia um grande programa, que é Educação e Outras Conexões, com a nossa nova locutora aqui, que é a Anair Novais. Tudo bem com você, Anair? Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz com a estreia do programa Educação e Outras Conexões. É isso aí. Anair, fala um pouco de você, para a galera, para a audiência, que está conhecendo você através da Adboa Música FM. Sabemos que você já é conhecida por um grande público e que você também é uma militante, além de professora. Então, fala um pouco sobre você, antes de apresentar os seus grandes convidados. Bom, eu sou professora da Rede Municipal, recém-aposentada. Eu sou, faço parte do movimento negro há muito tempo, aproximadamente uns 25, quase 30 anos. E sou, é o que eu costumo dizer, uma negra em movimento. E tudo o que eu aprendi, eu devo ao movimento negro e à minha ancestralidade, bem como à minha família. É isso aí. Agora é contigo. Apresento seus convidados e ótimo programa nessa estreia. Muito obrigado, Henrique. Bom, gente, eu quero agradecer e dizer que todas as quartas-feiras, das 15h30 às 16h30, vocês têm um encontro marcado comigo, professora Anair Novai, em Educação e Outras Conexões. Por que Educação e Outras Conexões? É uma maneira que nós pensamos de conectar a dimensão da educação com outros que nós sabemos. E pensando nisso, eu vou convidar um publicitário, que é o Sérgio Al, o fundador do Afro Business. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Anair. Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigado por você ter aceito o convite em participar da estreia do nosso programa Educação e Outras Conexões. Eu também agradeço o convite. Também será um grande prazer poder compartilhar um pouquinho sobre as nuances do mercado, o que nós estamos pensando sobre o presente e o futuro, e fazer do Educação e Outras Conexões o canal para levar essas informações. Perfeito. Sérgio, eu quero já começar fazendo uma pergunta para você. Sim. Eu gostaria que você comentasse, resumidamente, qual é o papel do Afro Business? E o que é o Afro Business e como que surgiu a conta Black? Ok. O Afro Business, ele é uma entidade sem fins lucrativos. Muitos falam que é sem fins lucrativos, mas hoje as entidades precisam ter fins lucrativos, né? Mas ela foi criada há praticamente três anos e meio atrás, vamos fazer quatro anos, e o objetivo dela era justamente ser o canal de conexão diretamente com os empreendedores, e o objetivo era construir uma integração entre os empreendedores e intraempreendedores. E ela ser o canal de inserção, inclusão social, econômica, ainda mais no que tante a população negra, que hoje é uma maioria do mercado. Quando ela foi criada, ela foi justamente desenvolvida para entender o mercado do Afro Empreendedor, entender em números, em nuances, algo que há 10, 15 anos atrás a gente não tinha esses números reais. Então, a gente, em conjunto com outros especialistas, criamos a Afro Business para entender quem é um empreendedor negro no Brasil, quais são as dores dele, e aí, passados quatro anos, entendemos todas essas nuances mercadológicas em números e em estatísticas, e entendemos que a Afro Business, ela tem um papel de capacitação, que é levar o conteúdo, levar as ferramentas práticas para que esse empreendedor, enquanto negro ou não, de se capacitar, estar preparado para o mercado. Ou seja, dos últimos anos para cá, como publicitaram, o mercado de tecnologia, o mercado de marketing, de comunicação, tem evoluído, e o empreendedor, ele precisava, ou na verdade, até hoje precisa, ter acesso a ferramentas que permitam que ele continue desenvolvendo, empreendendo e crescendo no país. Com relação à Conta Black, ela surgiu num momento muito interessante desses estudos. A Conta Black, a gente percebia que não bastava somente fazer capacitação, oferecer capacitação para empreendedores, desenvolver eventos para que gerasse essa integração entre os empreendedores. Porque no final, lá na ponta, quando ele fosse para o mercado, ele ia ter um problema muito sério com a instituição financeira, um banco. Ele poderia, ele com problemas de restrição, ele poderia, ele teria o problema de não ter acesso a uma conta digital, que hoje é uma grande dor desses empreendedores, que ainda empreendem seus negócios com conta poupança, tem um acesso ao crédito negado. E a gente entendeu que, vendo os números, entendendo os números da população negra brasileira como maioria, existia a possibilidade de alguém empreender dentro do mercado financeiro. E a Conta Black nasceu, o projeto da Conta Black nasceu dentro da Afro Business. Aí eu me tornei, saí do lado do papel do fundador, e eu fui lado para o lado do conselho, para que eu pudesse ter tempo em administrar o projeto chamado Conta Black. E a Conta Black nada mais é hoje, que é uma conta digital, que tem como objetivo inserir esse afroempreendedor dentro do mercado bancário, ou seja, mostrar para ele que o papel da inclusão financeira e bancária, ela é importante, para que ele também possa aprender através das dicas que nós damos, através do modelo de educação financeira. E para ter acesso a crédito, você precisa estar incluso no sistema. O sistema precisa saber que você existe. E também, de uma forma muito bem objetiva, a gente construir o empoderamento financeiro através da população negra, mostrar que nós podemos ter fundos, podemos ser um banco no futuro e podemos criar carteiras para desenvolver, para ajudar esse empreendedor no seu desenvolvimento com uma linha de crédito própria. Ou seja, a nossa jornada apenas começou. Estamos há três anos no mercado, aprendemos um pouquinho o que é conhecer esse mercado, ainda mais agora num momento de crise. E estamos bem avançados nesse processo. E o papel da Conta Black justamente é o braço financeiro e o papel da Pro Business é o braço social que leva a capacitação e o caminho para que esse empreendedor possa se desenvolver e crescer profissionalmente. Legal, Sérgio. Pensando nesse momento, como você mesmo citou, o que você acha que é possível ser feito com os empreendedores, principalmente com os empreendedores negros? Eu acho que os acontecimentos atuais nos deixaram bem claro para nós que o que era impossível, o que era construído pelo cenário das grandes corporações, que não pudesse ser desfeito ou repensado, eles achavam que isso era impossível. Então, nós crescemos ao longo das décadas achando que não seria possível democratizar ou crescer no mercado onde até então ela é dominada por grandes instituições e que até então eles geram barreiras que hoje também são as barreiras físicas e digitais. O que nós estamos fazendo justamente, no caso com os empreendedores, é ajudar eles a entender, em termos de números, o poder que ele tem, o poder que ele tem como empreendedor, o papel que ele desempenha na sociedade e qual é o papel que ele também vai servir para que outros empreendedores sigam o exemplo dele. E eu entendo, atuando há 10 anos no mercado financeiro, que construir uma ferramenta financeira nos permite falar de igual para igual, apesar porque todos nós também tivemos dores e o principal disso tudo é conscientizar grande parte da nossa população que nós precisamos nos unir economicamente, em primeiro lugar, e que nós precisamos dar crédito àquilo que está sendo construído para que a gente possa construir as nossas próprias liberdades financeiras. Temos os nossos próprios fundos, podemos conhecer projetos que até então não passam da porta da giratória para dentro do banco e também mostrar que existe e que é possível construir uma sociedade financeira, uma comunidade financeira igualitária. Então, o papel de conscientização que a gente tem feito é sempre levar que é possível esses empreendedores crescerem, mas eles também precisam se adaptar às más mudanças do mercado e o nosso papel como braço financeiro é mostrar quais são essas mudanças, quais são os caminhos e o que ele precisa fazer para estar apto e crescer no mercado e mostrar para os outros qual é o caminho que ele seguiu que está dando certo e daí em diante a gente, em conjunto, como comunidade, fazer desse um modelo de negócio. Agora vai uma provocação para você. Como que os empreendedores, principalmente os empreendedores negros, podem chegar até você, Sérgio Al, fundador do Afro Business? Hoje, nós temos um canal sobre Afro Business. A única forma desse empreendedor, ele é acessando o nosso site. Nosso site ali tem um cadastro que nos permite entender um pouquinho desse empreendedor negro, o que ele faz, quais são as dores, quais são as perspectivas dele com relação ao futuro e a gente acaba gerando, justamente, o nosso relacionamento começa a partir daí, né? E hoje quem está presidindo o Afro Business é a Fernanda Ribeiro. Ela está fazendo um trabalho muito interessante com os empreendedores e principalmente as empreendedoras mulheres, que são a grande maioria. E no caso da Conta Black, a única forma das pessoas obter informações sobre o que é a Conta Black, como que nós podemos entender as dores, ajudar eles nesse processo de inclusão bancária, acessando o nosso site da Conta Black.com.br. Nós temos um chat e nesse chat nós podemos nos falar, né? Entender um pouquinho sobre as dúvidas desses empreendedores. E futuramente nós estaremos lançando um produto que já saiu do forno, para falar a verdade, nós fizemos todos os testes, que é o nosso app, o app da Conta Black. Esse app vai permitir que esse empreendedor, além de acessar essa conta, ele possa fazer todas as transações e dentro do próprio app também ele consiga falar com a gente via chat para tirar qualquer dúvida operacional sobre alguma operação que ele fez que talvez tenha dado errado. Então, hoje as únicas formas das pessoas me encontrarem é justamente nesses canais. Por quê? Porque eu estou trabalhando praticamente 12 horas por dia, mais de 12 horas por dia, entendendo um pouquinho dos processos da Afro Business, como que a gente pode impactar os empreendedores que hoje somos 7 mil empreendedores e como que a gente, como Conta Black, podemos trazer esses empreendedores para o nosso ecossistema, conhecer um pouquinho da nossa história e também utilizar todos os nossos meios de comunicação. Nossa, eu estou, assim, encantada. E partindo dessa perspectiva, qual é o seu ponto de vista com as alternativas ou soluções para que a gente possa, nesse momento pandêmico, superar essa crise e empoderar a nossa população negra, e não negra também, mas com um olhar mais apurado, porque a gente sabe que no topo da pirâmide é a população negra que mais sofre, é a população negra que é mais vulnerável. Então, quais são as suas sugestões ou quais são as suas alternativas para esse processo neste momento? Eu acho que nós estamos no momento de D0. Passado-se essas três semanas ou quatro semanas, se não me engano, de confinamento, entendendo que isso é um problema, não é um problema local, é um problema global, nós sabemos que empreender, todo empreendedor, ele começou a empreender ou por necessidade ou por uma diversidade. Então, os meus próprios costumes de trabalho diário eu mudei totalmente. Foi difícil me adaptar a trabalhar em casa. Foi, porque eu não tenho filhos, mas trabalhar em casa é diferente. Então, eu tive que me adaptar às novas realidades e comecei a procurar produtos, serviços que eu pudesse adaptar ao meu negócio. Na verdade, como nós somos uma empresa de tecnologia, essa epidemia, ela não nos atingiu em termos de produção e entrega, porque é tecnologia, então a gente conseguiu que cada um trabalhasse dentro das suas casas. Agora, para o empreendedor, que ele atua hoje, trabalha hoje com vestuário, alimentação, que trabalha diretamente com contato ao público, eu acho que esse é o momento de ele ter que repensar toda a sua, em todas as suas atividades de trabalho. E nós pretendemos, como Conta Black, nos próximos dias, criar uma campanha. Quando todo mundo fala, stay in, stay home, fique em casa, a gente está criando uma campanha chamada Empreenda em Casa. A gente vai dar lições de educação financeira para quem tem recursos e aprender a administrar esses recursos de forma muito consciente. Isso são várias lições que a Conta Black vai dar. Outra parte do processo de educação financeira é indicar para esses empreendedores quais são as ferramentas que estão disponíveis gratuitamente no mercado para que ele possa aprender, pelo menos, a vender online ou continuar mantendo contato com seus clientes. Para falar assim, ei, eu estou aqui. Tem como a gente, sim, continuar trabalhando, fazendo negócios. E também eu estou criando algumas campanhas justamente para tentar ajudar também os empreendedores deles que realmente estão em uma situação muito difícil e não conseguem recursos financeiros através de doações, que é um projeto de cesta básica digital, onde a gente vai, através da própria Conta Black, oferecer um crédito aprovado, mínimo de cesta básica mensal para esse empreendedor. A gente quer empaquetar 1.500 famílias, é um número muito pequeno e aquém daquilo que o mercado precisa, mas a gente precisa fazer o impacto no nosso entorno, para depois a gente aumentar esse fluxo. E o outro seria um crédito emergencial para pagamento de contas, luz, água, compra de remédios, que poderá chegar ao entorno de 350 reais por mês. Mas isso também é uma coalizão com algumas entidades, que juntamente com a Afro Business nós estamos participando e entendendo como é todo esse processo de arrecadação. Então, nós estamos pensando justamente em oferecer essas ferramentas para falar para esse empreendedor do negro, ainda mais que estigmatizado, que tem muitos problemas, que, meu, existe caminho, existe solução. Você só precisa colocar na sua mente, no seu íntimo, que é o momento de mudança, o momento de mudar os nossos hábitos. E o que a Conta Black puder fazer para ajudar é identificar quais são as pessoas que estão passando com muitas dificuldades, justamente para mostrar que existe um caminho ainda para continuar empreendendo. Pode ser muito idealista, a forma como eu estou colocando, mas eu tenho que pensar positivamente. Eu tenho que pensar positivamente. Eu tenho que contagiar os meus próximos de que é possível fazer a mudança, mesmo em épocas de dificuldade. É possível encontrar oportunidades em épocas de dificuldade. E o momento é esse. Então, resumindo, nós estamos preocupados com o empreendedor, principalmente o empreendedor negro e estamos construindo ferramentas para ajudá-los a continuar a empreender. dentro de casa. Perfeito. Eu tenho uma pergunta e uma outra provocação. Você fala de um empreendedor que, de repente, tem acesso às redes sociais e que tem o mínimo de conhecimento. Mas o que me preocupa, e essa vem a minha preocupação, como atingir a esses empreendedores periféricos, que não tem tanto acesso e não tem tanto conhecimento? Como fazer? Quais são as suas propósitos nesse sentido? Aí que existe um papel muito importante, que são as coalizões. como a Afro Business tem realizado muitos trabalhos e agora está focada com outras organizações a captar recursos para ajudar esses empreendedores. Nós percebemos que a Conta Black, nesse momento, é um meio de ligação dessas entidades com esses pontos mais periféricos que têm menos acesso à tecnologia, por exemplo. Essas entidades já estão hoje, juntamente com o governo e com a iniciativa de apoio privado, levantando recursos financeiros para ajudar essas famílias. Por exemplo, fomos procurados para apoiar um projeto na Cidade de Deus para as cestas básicas e aí a Conta Black está sendo utilizada para ser um meio de arrecadação desse fundo para que isso possa ser distribuído entre essas famílias mais carentes. Tem outras iniciativas que estão querendo ajudar essas famílias com, por exemplo, Prefeitura. Nós conversamos com a Prefeitura, mandamos uma proposta para eles justamente para ajudar os garis e as pessoas que trabalham nas áreas de reciclagem para receber um recurso de R$600, porque essas pessoas não têm conta. Então, eles perceberam que hoje no mercado, a única forma é de chegar a essas pessoas através das fintechs. Então, a gente está se projetando no mercado para falar assim, pessoal, estamos aqui com o objetivo de ser o canal para ajudar as pessoas que estão passando por maior dificuldade. E o simples, dá para essa pessoa um cartão que ela possa receber esse recurso e ela possa realmente ir para o mercado, para a famaça, ou seja, resolver todas as necessidades que ela está passando no momento. Então, o nosso papel hoje é se conectar com essas entidades e ser o braço de apoio para disseminar e apoiar justamente em pontos que o digital que somos nós não chega. Muito obrigado, Sérgio. Muito obrigado. Eu fico assim, muito lisonjeada com a sua participação. E saiba, você virá outras vezes ao nosso programa, dando outras dicas de como empreender e como fazer esse financiamento, essa conta Black, gerar entre nós. E eu gostaria que você deixasse um recado para o nosso público que está nos ouvindo e nos assistindo agora. Rick, só um instantinho. Rick Bastos, é com você. É isso aí, pessoal. Vamos ler um pouco das mensagens antes de dar continuidade com o Sérgio, ok? Vamos lá. Ok. A Fabiana, de Minas Gerais, está mandando abração, está parabenizando pelo novo programa. Parabéns, Anair Guerreira. O Tiago Assunção, Rio de Janeiro, fez uma pergunta para o Sérgio. Olá, Sérgio. Parabéns pelo programa, Anair. Parabéns, Sérgio. Parabéns, Arley. Sérgio, o que você tem a dizer em relação ao novo sistema de transmissão por plataformas e também para os novos empreendedores negros que ainda não têm acesso a uma boa qualidade de internet? Eu acho que essa é uma questão, ou seja, eu acho que essa não é uma questão também econômica, mas acho que também é uma questão também muito mítica, né? Esse é um grande desafio, esse é um grande desafio. Ainda mais agora, quantas pessoas estão dentro de casa e, às vezes, até dentro de casa sem esse recurso, esse aparato tecnológico para poder se conectar. Eu não tenho uma resposta muito positiva por causa do momento em que nós estamos, mas um dos projetos que a gente faz parte, é um projeto pessoal, que seria levar a Conta Black para as comunidades, instaurar dentro dessas comunidades uma espécie de banco ou Conta Black, que é um escritório da Conta Black, para ajudar essas comunidades ao dinheiro circular dentro dessas comunidades. Mas o mais importante seria a gente, temos parceiros para isso, seria colocar nessas entidades pontos de internet para que essas pessoas pudessem se conectar via app, fazer pagamentos, fazer transferências, fazer pagar por QR Code na vendinha do seu João, por exemplo. Então, esse é um projeto que a gente tem, mas ele depende, mas é um projeto de futuro. Ao contrário das grandes instituições que poderiam, teriam condições de chegar na grande massa oferecendo esses aparatos, eu vejo assim que somente através de uma ação empresarial, como a nossa, que poderia fazer a grande diferença e incluir essas pessoas, e também um empreendedor que passa por essa grande dificuldade no momento. Não é uma resposta para o acontecimento agora, né? É uma visão que a gente tem de futuro, né? Então, eu acho assim que no momento o poder público, ele poderia ser mais sensível para levar essas informações, para levar esses aparatos para essas grandes, para essas áreas, e até mesmo sobre as palavras, para que essas pessoas também possam utilizar essas plataformas como nós utilizamos agora, né? Para poder encurtar espaço e também empreender. Mas eu tenho fé que nós, em conjunto com toda a nossa comunidade financeira, possamos construir isso em breve. Sérgio, muito obrigada pela sua participação no Educação e Outras Conexões, e vamos para o próximo bloco. Beijo! Beijo, tchau, tchau. Grande prazer. Me chame enquanto puder, hein? Tá bom. Tchau. É isso aí, pessoal. Sim, agora é com você. É isso aí, obrigado, Anaê. Quero agradecer a todos, inclusive eu quero pedir para vocês não esquecerem, pessoal, não esqueçam de clicar no nosso botão lá em cima no topo do site do Instagram para seguir a nossa rádio. E assim vocês também recebem as notificações no próprio Instagram com nossas informações. Não esqueçam também, pessoal, de clicar no nosso botão verde no topo do site. Eu vou colocar aqui, olha só, nosso site aqui. nós temos... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... No nosso site, nós temos um botão verde, tá, pessoal? E esse botão verde que está aqui é justamente para vocês seguirem a nossa plataforma. Estou mostrando aqui na tela para vocês agora. Então assim, embaixo da estatística nós temos esse botão verde. Clique nesse botão verde para receber as notificações dos programas ao vivo, matérias e também quando tivermos sorteios. E aí você fica sendo notificado assim como o Facebook, assim como o Instagram com as nossas novidades. Quero agradecer a todos que estão aí assistindo a estreia, mandando mensagem. Tem bastante mensagem já, eu não esperava que na estreia tivesse bastante mensagem, mas o pessoal tem bastante dúvidas. Tem muitos abraços para a Nair, parabéns, estou acompanhando. Movimento Negro em Ação também está acompanhando, é isso aí eu quero agradecer. Muito obrigado. E agora vamos de notícia rapidinho e já já voltamos com mais bate-papo, com o programa Educação e outras conexões com a nossa locutora Anaê. Bora de dicas de economia que preparamos para vocês. Agora em seu rádio, dicas de economia. Tudo que você, empresário, autônomo ou profissional liberal, precisa saber. Dicas de economia. Aproveite o final de semana para atividades de lazer. O horário de não trabalho também tem que ser respeitado. Ou seja, mesmo que você se sinta tentado a trabalhar só um pouquinho para adiantar alguma coisa, dar só uma olhadinha nos e-mails ou terminar aquele relatório, pois em casa consegue se concentrar melhor. Contenha-se. Ou possivelmente vai voltar ao trabalho com a sensação de ter emendado uma semana na outra. Então, descanse. Dicas de economia. Saúde é coisa séria. Agora em seu rádio, dicas de saúde. Tudo que você precisa para manter uma vida saudável. Dicas para prevenir as estrias. Elas acontecem por um processo inflamatório no organismo. Por isso, incluir alimentos anti-inflamatórios na dieta ajuda bastante. Beba líquidos como, por exemplo, chás anti-inflamatórios, água de coco, água com limão e bastante água. Fazer hidratação da pele com cremes e loções hidratantes. Esses cremes devem ser ricos em emolientes à base de colágeno, elastina e lipossomas. A melhor lubrificação melhora a resistência da pele contra a ruptura das fibras. E hidratação com óleos vegetais também é muito útil, pois além de hidratar, ainda possuem efeito anti-inflamatório. Os mais apropriados são óleo de amêndoas, coco, sementes de uva e abacate. Alimente-se bem, ingerindo quantidades adequadas de frutas e vegetais frescos. Dicas de saúde. Notícias do Brasil e do mundo. O Brasil registrou 114 mortes pelo novo coronavírus em 24 horas. E o total de óbitos no país desde o início da crise da Covid-19 subiu para 667. É o maior número de mortes registrados em um dia. O Ministério da Saúde confirmou que são 13.717 infectados, com índice de letalidade de 4,9. Pesquisa Datafolha, divulgada nesta terça-feira, mostra que 28% dos brasileiros não seguem a orientação de ficarem em casa. A medida de isolamento social é recomendada tanto pelo Ministério da Saúde, quanto pela Organização Mundial da Saúde, OMS, como a principal forma de prevenir a propagação da doença. Nesta terça-feira, o governo e a Caixa Econômica Federal lançaram o aplicativo e o site, através dos quais será possível fazer o cadastro para receber o auxílio emergencial de R$ 600,00. Destinado a trabalhadores informais de baixa renda durante a crise. A previsão é que os pagamentos comecem a ser feitos na quinta-feira, dia 9, para correntistas da Caixa e Banco do Brasil. Na Argentina, o governo Alberto Fernandes comprou toneladas de alimentos a preços bem acima do mercado. O Ministério do Desenvolvimento Social, nos primeiros dias da emergência, fez compras milionárias de macarrão, óleo, açúcar e lentilhas para abastecer as cozinhas de sopa. Ainda não está claro se o escândalo foi resultado de negligência ou corrupção, mas a história colocou o presidente na defensiva, informa Federico Rivas Molina, de Buenos Aires. Na Colômbia, quatro pessoas morreram nesta segunda-feira, um mês após a confirmação do primeiro caso de coronavírus no país. O Ministério da Saúde registrou 1.780 casos e 100 pacientes recuperados. É isso aí, continuando com o programa Educação e Outras Conexões, com a nossa locutora, nossa nova locutora, professora Nair Novas. É com você. Boa tarde, retomando o nosso programa Educação e Outras Conexões. E pensando um pouco nos impactos, principalmente nos impactos psicológicos nesse momento de crise, que é um assunto também ligado à educação, vamos agora conversar com a nossa mestra, professora, psicóloga, pedagoga, especialista em RH, Arlen Novos. Muito obrigado, Arlen. Olá, Nair. Tudo bem? Parabéns pelo programa. Com certeza vai ser um sucesso. Eu que agradeço o convite e a exposição. Arlen, com toda a sua experiência profissional, que eu sei que você tem, como que você descreve o momento que estamos vivendo frente a esta pandemia, nesse aspecto psicológico, social, nesse isolamento? Como é que você descreve? Anair, as pessoas estão confundindo, na verdade, o confinamento, estar em casa com o furto da liberdade. Nós não estamos presos, nós estamos apenas em casa, aguardando o melhor momento para que nós possamos retornar às nossas atividades presenciais. Então, eu vejo como um momento bastante delicado, porque as pessoas estão com medo, o vírus, realmente, ele está presente em todos os lugares, e as pessoas têm o medo da perda, têm o medo do desemprego, têm o medo de não conseguir, têm a questão de se sentirem inúteis por estarem dentro de casa, mesmo estando trabalhando, muitas vezes, home office, ou com seus filhos, ou com seus familiares. Então, é um momento bastante delicado, mas que vai passar. O que as pessoas precisam ter muito claro é que esse momento não é eterno, ele vai passar. E é um momento que nós realmente precisamos recuar. Essa pandemia, ela é real, ela não é uma ilusão, ela não é uma brincadeira. Nós precisamos nos cuidar, nós realmente precisamos estar fora das atividades presenciais. Porém, isso não nos torna prisioneiros. Nós estamos dentro das nossas casas, nós estamos dentro, junto com a nossa família. Então, não há porquê alimentarmos o sentimento de aprisionamento. O que eu tenho percebido é que as pessoas, nas suas falas, elas trazem muito isso. Eu estou presa, eu estou sem ação, eu não posso fazer nada. Não, ninguém está preso. Na verdade, nós estamos dentro das nossas residências. Partindo dessa perspectiva que você aponta, eu acho que é bem legal diferenciar isolamento, de confinamento, de prisão. De que forma você vê os profissionais que podem equilibrar essa relação, ou home work e família, nessa reorganização? Nós precisamos manter as nossas rotinas. Nós não estamos em férias. Então, nós estamos dentro de casa, com as nossas famílias, mas precisamos manter a rotina de trabalho. Então, por exemplo, Se eu tenho o hábito de acordar às seis da manhã, eu preciso acordar às seis da manhã, porque eu tenho atividades para serem desenvolvidas. Então, eu não posso ficar, por exemplo, o dia inteiro de pijama, assistindo televisão, 24 horas focada nas notícias, não que eu vá me tornar uma pessoa desinformada, ou que eu não vá saber o que está acontecendo. Isso é diferente de estar dia e noite, buscando a mesma situação. Então, as rotinas precisam ser mantidas. Eu não posso me esquecer das minhas atividades. E se eu tenho, por exemplo, criança dentro de casa, eu posso desenvolver atividades com as crianças, para que elas também não fiquem ociosas. Então, quando o profissional está em trabalho, dentro de casa, ele não está de férias, ele está trabalhando. Então, existe a necessidade de nós continuarmos desenvolvendo as atividades. Porque, senão, aí sim, Anaí, tem a sensação de que eu não estou sendo útil, que eu não estou produzindo, que eu não estou trabalhando, de que eu estou presa. Por quê? Porque eu me coloco de férias. Só que, nas minhas férias, eu vou, por exemplo, eu vou para a praia, eu vou para a praça, eu vou ao parque, e, nesse momento, eu não posso fazer isso. Então, eu preciso ter claro que eu não estou em período de férias. Eu estou trabalhando em casa. Eu estou estudando em casa. Muito importante essa diferença. Outra pergunta. Seguindo nesse seu raciocínio, esse isolamento, na sua opinião, pode ser um novo ressignificar das relações familiares, uma vez que você permanecia muito tempo fora de casa, e agora você permanece mais tempo dentro de casa. Então, essa estrutura familiar, ela precisa de uma nova ressignificação, um novo reolhar, um se redescobrir. O que você acha sobre isso? Certamente, Anaíra. Antes dessa pandemia, cada um levantava pela manhã, uns estavam em casa, outros iam trabalhar, outros iam para a escola, enfim, cada um com as suas atividades. Hoje, estamos todos dentro de casa. Então, é um momento, realmente, de reorganização. É um momento das pessoas se aproximarem mais, se ouvirem mais. Estou dizendo isso dentro de casa. Mas também é um momento em que as características de cada um, o perfil de cada um, vai estar mais aflorado. Paralelo a isso, também é um momento de desenvolvermos outras formas de nos relacionarmos. Porque a internet está aí para todos. Então, nós conseguimos ter contato, por exemplo, com amigos, com familiares que não estão dentro das nossas casas pelas redes sociais, por exemplo. Dessa forma, além de ficarmos por dentro das notícias, nós também conseguimos estabelecer conexões. E dentro de casa, por que não? Vamos descer os jogos, não somente de computador, vamos fazer pintura com as crianças, casais, vamos conversar, vamos cozinhar juntos. Não somente cozinhar e comer, que as pessoas tendem a comer mais, devido à ansiedade, mas vamos também fazer outras atividades. Isso, com certeza, vai estar promovendo uma revisitação desse conceito familiar, lembrando que cada pessoa tem o seu conceito de família, cada um tem a sua estrutura familiar, e esse é o momento, sim, de resgatarmos, de estarmos juntos, de observarmos o que gosta, o que não gosta, que são realmente detalhes detalhes que fazem a diferença e que, pela correria do dia a dia, acabam passando desapercebido. Então, sim, é o momento de ressignificação, é o momento de visitarmos a nossa própria família, estarmos juntos, realmente tirarmos proveito desse momento tão triste, mas que, ao mesmo tempo, nos traz tantas oportunidades, que é de estarmos juntos, de nos relacionarmos e de fortalecermos os vínculos. É muito importante. Arlen, nós queríamos abrir um espaço para outras perguntas, mas eu também tenho uma provocação para você. Nesse sentido, a violência doméstica, que é um assunto que está muito em pauta, inclusive, recentemente, eu fiz um post falando sobre a violência sofrida pelas mulheres e que isso tem um impacto muito grande psicológico. Como você vê isso? Essas mulheres vítimas de violência que agora estão mais tempo do lado dos seus agressores, como é que a gente lida com isso? Como todo tipo de agressão, esta é uma questão muito delicada e que deve ser vista com muito carinho por todos. Nenhuma agressão deve ser admitida. Como eu disse, é um momento que estão todos em casa, é um momento de nos conhecermos, de ressignificarmos e também de fazermos escolhas. A partir do momento que existe a agressão, a vítima precisa tomar as devidas providências, procurar os órgãos legais e também ser ouvida. Nós temos um projeto, Anaí, e aí eu peço a sua licença para falar um pouquinho sobre o ritmo de amor. nós temos um... Obrigada. Nós temos um projeto chamado o Ritmo de Amor. O Ritmo de Amor, ele nasceu há dois anos atrás com o objetivo de capacitar pessoas de baixa renda. Então, nós levamos a capacitação até essas pessoas presencialmente. Com tudo isso que estava acontecendo, nós não tínhamos mais como nos deslocar e capacitarmos as pessoas presencialmente. Então, nós lançamos um desafio para alguns amigos, alguns colegas, psicólogos, de atendimento gratuito. Então, nós estamos hoje inscrevendo pessoas que precisam ser acolhidas, que estão tendo algum tipo de impacto emocional, seja lá pela pandemia, por violência, profissionais de saúde, de comunidades em geral, e essas pessoas são acolhidas e são direcionadas para um profissional de saúde mental. Então, nós temos hoje um grupo com quase 40 psicólogos que se dispuseram do Brasil todo, que se dispuseram a atender gratuitamente online pessoas que nos procurem com essa finalidade. Então, a partir do momento que a pessoa se sente ameaçada de alguma forma, que ela se sente com medo, que ela se sente incomodada com a pandemia ou com qualquer outro sinal que possa vir decorrente dela, e aí eu incluo a questão da violência doméstica, se inscreva, nós vamos ter todo o cuidado e todo o carinho para atender cada um, mas isso não inviabiliza os meios legais. existe a necessidade de conciliarmos as duas coisas. Perfeito, Arden, perfeito, perfeito, perfeito. Porque, assim, esse momento que nós estamos vivendo agora é um momento extremamente delicado, né, em todos os sentidos. E ressignificar essas relações, ressignificar o estar em casa, estar com o seu, é contar uma nova história, né, seguir o novo caminho e se adaptar ao que está no momento, que não é eterno, mas que está aí. E tem uma outra pergunta, partindo dessa perspectiva, o que você acha que irá acontecer após o término da pandemia? Como que essas relações, elas vão estar, na sua opinião, em alguns momentos? eu espero que estejam consolidadas e que estejam cada vez mais fortalecidas, né, mas realmente é um momento de ressignificação, nós estaremos com um novo olhar sobre tudo, né, hoje nós estamos sendo induzidos, levados, e até mesmo obrigados a nos readaptar, né, nós precisamos nos adaptar em como estudar, como trabalhar, como conviver, e é claro que quando tudo isso passar, vai ter um reflexo, né, o nosso desejo, a nossa torcida é para que as pessoas consigam fortalecer vínculos e não enfraquecê-los, e aí, fortalecendo vínculos, quando tudo isso terminar, tanto, como você sabe, eu estou coordenadora do curso de psicologia e de recursos humanos da faculdade da Ianguara de Guarulhos, nós estamos, nós desenvolvemos diversas ferramentas para que os nossos alunos consigam estudar, então, assim, tudo está sendo revisto, tudo está sendo adaptado, e as pessoas estão conseguindo, então, dar continuidade a sua caminhada, a sua vida, sem se perderem no meio, não do confinamento, mas do isolamento. Entendi, entendi. Aspectos positivos desse processo? com certeza, fortalecimento de relações, além disso, isso é o que há de mais forte nesse momento, podemos estar junto com os nossos, também de descobrir novas alternativas, de redescobrir hábitos antigos que ficaram no meio do caminho e que são tão deliciosos. Vou voltar a repetir, por que não pintar com as crianças, jogar com os adolescentes, e aí eu não estou falando de computador, eu estou falando de conviver, eu estou falando de estarmos dentro de casa, e de dentro de casa podemos fazer e cumprir tudo aquilo que precisamos externamente. Eu acho que é o maior ganho para todos nós, estarmos com os nossos. Pensando no tema do programa, Rick Bastos, com você, meu querido. Desculpa cortar vocês, nós estamos chegando ao fim do programa, então nós temos mais alguns minutinhos para fazer esse bate-papo aí, resumidamente, infelizmente, a Anaí já está em cima da hora, quase. Sem problemas, sem problemas. Isso fica um desejo de quero mais. Arlen, você vai ter que voltar. Sérgio, você terá que voltar também. Com certeza, Anaí, é um prazer, sempre que você fizer o convite, estaremos aqui com você. Parabéns, viu? Eu gostaria que vocês deixassem um recadinho de cada um para o nosso público que está nos ouvindo e nos assistindo. Rápido! Claro! pessoal, estejam com os seus familiares, não se desesperem, isso vai passar, tomem muito cuidado, questão da higiene, questão de relação, questão de toque, mas sem desespero, porque isso não é eterno, é só um momento ruim que nós estamos passando, mas dentro de todo momento ruim, estamos com os nossos familiares, estamos com os nossos queridos, estamos nos reinventando. se permitam. Muito obrigada, Anaíra. Obrigada, Arlen. Sérgio, ótimo, ótimo. É, Rick Bastos, com você. Desculpa, pode concluir, eu só quero dizer para vocês que Daniele de Guarulhos está mandando abração, está acompanhando o programa, Sidneya também, o pessoal de Minas Gerais está mandando um beijão, Campo Belo também presente, Guarulhos, Santo André, Zona Leste, Ricardinho e Vanessa da Zona Leste, Capão Redondo, mandando abração também para vocês, adorou o programa, adorou o tema. O Tiago é empresário, já há sete anos, negro, trabalha com vários empresários negros, eles têm uma sociedade já há três anos com microempreendedores, jovens, estudantes da faculdade metodista. Está mandando abração para vocês, ele disse que conhece o Sérgio, já conhece o trabalho dele, que já o segue, está mandando abração para ele e parabéns a Nair e Arley, muito obrigado. Com você, Anaí. Obrigada. Sérgio, com você, finalizando. Que bom, que bom que algumas pessoas conhecem um pouquinho do meu trabalho e isso me deixa mais confortável, mas assim, eu concordo completamente com a Arley, esse é um momento de atenção, um momento de atenção, mas também é um momento de acreditar no positivo, que as coisas podem mudar, sabemos que muitas pessoas estão passando por dificuldade, mas também tem pessoas preocupadas com essas outras pessoas, nós somos uma delas, essas pessoas que estão muito preocupadas e eu tenho pensamento positivo, eu sou um cara muito positivo, eu tenho a certeza absoluta de que isso também seja temporário e que em breve nós poderemos nos encontrar, nos abraçar e voltar às nossas nossas rotinas diárias. Eu quero agradecer a oportunidade, Anair, o programa foi um sucesso, quando precisar de nós, a Conta Black da Afro Business, conte sempre, um grande abraço, sucesso! Abraço a todos vocês, né, nesse momento e muito, muito, muito obrigada a todos vocês e gratidão à minha ancestralidade. Riqui Bastos, com você! É isso aí, Anair, muito obrigado, parabéns pela estreia desse programa, foi muito rico e eu fico muito feliz de você estar colaborando com a gente aqui na Rádio Boa Música FM. Seja bem-vindo à equipe! E lembrando que quarta-feira, dia 15, estaremos com novos convidados no Educação e Outras Conexões. Um abraço, um beijo pra todos! Até a próxima! E fiquem com a nova programação também aí, após o programa Anair, também temos o programa Ju Soberano daqui a pouco com vocês, com o advogado Alexandre, e até a próxima! Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!